Música Música Lá no alto da montanha Numa casa bem estranha Toda feita de sapé Parei uma noite a cavalo Por causa de dois estalos Que eu vi lá dentro você Apiei com muito jeito Ouvi um gemido perfeito Uma voz sem exudor dizendo Você, Tereza, descansa Jurei de fazer vingança Por causa do meu amor Pela pressa da janela Por uma luzinha amarela Deu um lampião quase apagando Vi uma capoca no chão E o cabra tinha na mão Uma arma lumeando Virei meu cavalo a galope Risquei de espor e chicote Sangrei a anca do salto Voltamos lá pra montanha Naquela casinha estranha Eu e mais o doutor Tropei um cabra assustado Que chamando o nosso lado A sua história contou Ao dentro eu fiz o antigo Que a milha acabou de morar Pois é, na linda subida Bem longe desse lugar Voar, voar, voar da montanha Perto é a luz do ar E vi um ano feliz Sem nunca ir chegar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a beleza não foi Felicidade no fim Hoje o sonho é explorar Para mim e ganho meu amor O causa de outro Meu amor Meu amor Te amado Te amou Eu e às vezes E mepres E eu E a Tereza na flor O meu alasão aviei E era o que eu encontrei Agora já me lembrei Este homem de um amor E era o que eu encontrei E a minha história notou 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 Lá cai uma chamada Bem longe de citar E a minha história notou 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 Muito obrigado, querido e lindo só pôr o amor de Deus. Música 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 Devolva minha fotografia Que você tirou de qualquer Mandeira Acabou Tudo entre nós Porque guarda Foi bastante O que aconteceu Entre você e eu Como prova De um grande amor Tenho um chave Que é meu e seu Tenho medo Que amanhã Algo possa acontecer Vou pagar Se estou devendo Se tenho a ver Quero receber O dever De quem deve pagar Foi assim Que alguém me ensinou Que a César Não quero de César Não quero acolher O que não cantou Devolva minha fotografia Que você tirou Que você tirou Que você tirou de qualquer César Acabou tudo entre nós Porque guarda Porque guarda Porque guarda Recordações Foi bastante O que aconteceu Entre você E eu Como prova Como prova De um grande amor Tenho um chaveirinho Que é meu e seu Tenho medo Que amanhã Algo possa acontecer Vou pagar Vou pagar Se estou devendo Se tenho a ver Quero receber O dever Que quem deve pagar Foi assim Que alguém me ensinou Que a César Que a César Que a César Não quero acolher O que não Vamos começar Com esse rapaz aqui Caramba Você é desinibido mesmo O seu nome completo Como que é? Rosinaldo Corrêa de Souza Rosinaldo nasceu onde? Nasci no Paraná Pontal do Paranapanema Que idade que você tem Rosinaldo? Estou com 43 anos 43? 43 anos Rosinaldo Como é que é a sua história Com a música? A história com a música Já vem Já herdamos o do pai E da mãe Vem lá de trás Desde os 13 anos De idade Comecei a tocar A sanfona Que é a Pé de bode Que fala A sanfonia de oito baixa Mas você aprendeu sozinho? Aprendi sozinho Foi tudo assim De ouvido Curiosidade Seu pai que tocava? O meu pai tocava Você foi tocar na dele mesmo? Na verdade A gente nem tinha A gente não tinha O acordeon Ficava olhando Aí surgiu uma oportunidade Que a gente ganhou uma Uma velhinha Com um amigo Resolveu presentear a gente Daí começou tudo Tá, mas que idade você tinha? Eu tinha Nessa época Eu tinha nove anos Nove anos? Mas o negócio é grandão Não era pequenininha Aquela oito baixa É a gaita Gaita de oito baixa Então essa era Bem pequenininha E a oito daí O que seu pai tocava? O que era? As músicas Nossa Ele misturava tudo Ele era Baiano Ele cantava um pouco Norestino Cantava um pouco Sertanejo Ele fazia um pouco De tudo Mas isso Era isso lá no Paraná Já, né? Isso lá no Paraná Tá certo E aí era sertanejo E aí nordestino Sertanejo na verdade Veio mais depois Depois que Eu comecei a tocar sanfona Parei um pouco Numa época E resolvi fazer dupla Com ele Com ele e o Roberto Que é o Roberto E veio a ideia Do sertanejo Aí deixei um pouco A sanfona do lado E comecei a ter aquele gosto Pelo violão, né? Tá E aconteceu isso Foi indo O negócio foi andando E... Tá, mas então Vocês começaram Com música nordestina Começaram com música nordestina E não tocava? É, tocava de tudo, né? Tá O forró nas noitadas Era nordestina O estilo gaúcho Enfim De tudo Eu acho que eu vou ter que pedir Uma nordestina pra vocês aqui Porque foi o início Vocês estão negando a origem É, foi Não é? Não sei se a gente lembra Alguma coisa aí, né? Não é possível Azabranca? Vai lá, Juliano Depois a gente bota Depois a gente bota É Você quer falar mais alguma coisa? Ô, Rosinaldo Então, a gente Falar A gente Falar de música A gente vai falar Fica, né? Uns três dias Falando de música Música é bom, né? Música tá no sangue Música é Tem que falar Falar o que de música? É tudo de bom Melhor tocado que falar É, melhor tocado que falar Falou tudo Vamos passar pro outro aqui desrolado Seu filho Como é que é o seu nome? Renan Edenilson Barbosa de Souza Renan? Edenilson Barbosa de Souza É, nasceu onde, Renan? Estava até Estava até, idade? 16 anos 16 Como é que você começou Imagino que você tenha sido a mesma coisa do seu pai, né? Nasceu num ambiente musical No meio de música, assim, né? Toda a família, meu pai inteiro quase é músico, né? Muitas coisas eu aprendi com meu pai de música também Com violão, bateria, essas coisas Fiz aula de bateria, violão E assim fui aprendendo Aprendendo até agora Eu tô tocando O seu forte é a bateria, então? Meu forte é a bateria Tá, eu não perguntei pro seu pai Depois eu vou voltar O que que você faz, David? Você tá estudando, tá trabalhando já? Eu estudo, trabalho Trabalho com horta, essas coisas Ah, você trabalha com horta? Trabalho Pra vocês, pra terceiro Como é que é a história? Sou funcionário, né? Você é funcionário? Trabalho, a gente trabalha com trator Com máquinas agrícolas, enfim É, tá num ramo, né? Tá num ramo Tá, mas você tem uma hortinha sua? Não, a gente, no caso Meu sogro trabalha com horta, né? Ah, então vocês trabalham pro seu sogro, é isso? Eu trabalho pra uma empresa Ah, você trabalha pra uma empresa? É, uma empresa Ah, tá E você, Renan, o que que você quer da sua vida? Você quer ser músico? Você quer trabalhar na roça? Ou você quer ser alguma outra coisa? Como é que é? Ah, eu pretendo ser músico Várias coisas que eu pretendo ser Pensar muito ainda Você quer continuar fazendo tudo isso que você faz, então? É, continuar fazendo tudo que eu faço Mas o que você estuda? Qual que é o seu estudo? É, o estudo... Puta, é... Você tá no primeiro ano, né? No qual que você tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 16 16 anos Nossa, eu já tô pensando Parece mais... Os 6, 12 parecem mais velhos Eu pensei que você tava na faculdade É, tem novinho É, você tem cara muito sério, né? Nossa Legal Então vamos passar pro Roberto É, meu nome é Roberto Claudio de Souza Tá, e nascido onde, Roberto? Nasci em Mogi das Cruzes Idade? 41 anos Minha história com a música Começou, como meu irmão disse Aos 9 anos, né? Ele começou a tocar acordeon E... O meu pai, que era o baiano barrigudo Que gostava muito disto E... Na época Era nós três Sempre tavam os três juntos Que era o... Na época Era o conjunto Os Filhos de São Luís Que era ele na sanfona Eu tocava pandeiro E meu pai tocava uma timba Ah, o seu pai chama Luís? Não, meu pai chama Raimundo Ele tocava uma timba São Luís, você tá falando o nome? Não, antes Nós chamava o grupo Filhos de São Luís Por que São Luís? É porque a gente foi criado aqui na região E não tinha um nome Daí meu pai falou Vamos colocar os Filhos de São Luís Tá, mas isso então não era no Paraná? Não, não Isso aqui já Já é aqui É quando a gente montou a... Quando a gente resolveu fazer forró Por aqui pela região Tá certo A gente tocava nós três juntos Uhum Daí colocou os Filhos de São Luís Tá, mas eu quero saber como que você começou Como que eu comecei? É, por que que você se interessou? Como é que era? Você escutava no rádio Viu seus pais tocando? Então, a gente começou a... Assim, tocando forró E sempre tinha festival sertanejo E a gente achava bonito Daí a gente falou Vamos ensaiar Pra gente poder participar dos festivais sertanejos Daí a gente foi pegando gosto pela coisa Pelo sertanejo E tamo aqui até hoje Brincando com a música Brincando, né? Tá, então Já que você falou de uma coisa Brincando A música pra vocês é trabalho também, não? Vocês se apresentam profissionalmente, não? É, já chegou a ser trabalho Daí a gente deu uma pausa Mas a gente tá pensando Fazer uma coisa Voltar de novo Fazer como trabalho Tá, então E se alguém quiser contratar vocês Então vocês Se apresentam? Vocês se reúnem e vão? Se reúnem e vão Porque a família é grande São cinco músicos na família Certo É, tem mais... Dá uma banda Dá uma banda Tem mais três irmãos que são músicos Tem o Caio Lennon Tem o Patrícia E tem o Rodolfo César Tá, todos eles tocam Todos tocam E vocês quando estão juntos Tocam também? A gente se reúne e faz um barulho Beleza Então agora eu boto o seu telefone aqui Então, tá bom Então o telefone é aquele que a gente passou Tá bom Tá jóia Por último, as damas Eu, as damas Por último, as damas O meu nome é Juliana Catlin Catlin, como que escreve isso? K-A-T-L-I-N Ah, tá Eu escrevi com C Juliana Catlin de Souza De Souza Eu nasci de onde, Juliana? Estava até mesmo E idade? 15 anos Nossa, tem 15 anos só? Eu tenho 15 anos E você, como é que foi, Juliana? Você se interessou pela música Como é que foi? Então, vamos dizer Aqui a família já explicou bem Mas eu, porém Teve ajuda no meu pai E no meu tio sempre Eles me apoiaram muito E desde pequena Como a família já vem Com as tradições da música Eu fui pegando gosto pela coisa E a gente, às vezes, se reúne Como eles dizem Aí teve a participação Que eu participei do primeiro festival Que foi em Lagoinha Aí, a partir de lá Eu fui gostando mais e mais E agora eu tô Pretendo seguir a música E você só canta Ou você toca alguma coisa? Não, só canto Só canto? É, não toco no instrumento ainda E composição? Algum de vocês aqui compõe ou não? Sim Sim, sim É? Risca Risca, alguma coisa Risca? É bom de me dar pra compor É, mas você quer apresentar alguma Que vocês compuseram Ou você prefere ficar nas conhecidas? Foi o gente que saiu Sei lá Toca uma viola, minha viola Que se gravou Acho que Qual aquela outra também Uma viola, minha viola Sem viola? Sem viola Viola, viola Viola, violão Viola, violão Viola, violão Eu compus uma música E não sei se eu lembro aqui Porque É, tá tão, né? Tá muito Enferrujado agora Deixa eu ver se é um Qualquer coisa mudou Os dias passam As horas passam Tá tudo escuro sem você O dia chega A noite aparece Eu não consigo te esquecer Tá tudo errado Coração pirado Converso com a solidão Cama vazia A noite é fria Na mente interrogação O coração não quer parar O coração não quer parar de chorar Já faz tempo que eu tento te encontrar Tenho outros sorrisos Mas eu não consigo Tenho outros sorrisos Mas eu não consigo Sou um pássaro querendo decolar Mas não tem jeito Tô sem asas pra voar Preciso te encontrar Sou um pássaro querendo decolar Mas não tem jeito Tô sem asas pra voar Preciso te encontrar Te encontrar Preciso te encontrar Te encontrar Preciso te encontrar É isso aí Muito bom Parece uma música comercial É uma canção que Escrevia assim Saiu nos 5 minutos E nasceu Legal Gostoso o ritmo dela Escuta Vocês vão querer Encerrar com o nordestino Pra voltar às origens Ou Acho que é bom Eu acho também É bom sim Eu gosto muito A música nordestina Ela canta as a branca É Que tom você canta Tchau 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 Amém. Amém.